Música Ei mãe, olha a lua d'água Na beira do rio Ei mãe, olha a lua d'água Na beira do rio A lua está Em cada olhar Como se fosse um peixe A lua está Em cada mar Como se fosse um beijo O lua vem O lua traz Pra mim Um novo luar A lua está Contra a tua mar Eu estou vacio A lua está Em cada olhar Com seu olhar Com seu olhar Vadio O lua vem O lua traz Mais pra mim O novo luar Contra pra ela mãe Que inferno Contra pra ela mãe Contra pra ela mãe Que escuridão Contra pra ela mãe Contra pra ela mãe Contra pra ela mãe Que chorei tão doido Contra pra ela mãe Contra pra ela Contra pra ela mãe Quantas coisas podres Eu levei a boca Feito meretriz Ei mãe Olha a lua d'água Na beira do rio Ei mãe Olha a lua d'água Vai ver que sumiu Da-a-gua Ar ridícula Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti